A décima terceira temporada de Doctor Who terminou e a gente chega agora naquele momento em que é necessário entender o que aconteceu e ter uma perspectiva sobre essa temporada, porque foi uma temporada que ousou, foi uma temporada que disse, nós vamos fazer alguma coisa diferente e vamos ver no que vai dar. O Chris Chibnall com certeza, nessa toda essa história dele aí, foi ousado, mas será que ele foi ousado o suficiente? É isso que a gente vai descobrir hoje. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mesmo falar sobre a minha opinião, análise geral sobre a décima terceira temporada de Doctor Who, chamada Fluxo, e aqui eu vou dar um ranking também dos meus episódios favoritos até os episódios menos favoritos, e vou falar rapidamente do porquê isso aconteceu e também eu vou comentar mais ou menos, no geral, o que funcionou nessa temporada, na minha opinião, e o que não funcionou. Esse gostinho amargo na boca, esse refluxo, o que ele significa? Porque eu sei que muita gente ficou super empolgado, eu mesmo fiquei muito empolgado, depois que eu assisti o episódio The Halloween Apocalypse, o primeiro episódio, super empolgado, o segundo episódio também, o terceiro nem tanto, que foi aquele Once Upon Time, mas o quarto, que foi dos Weeping Angels, nossa, todo mundo ficou louco, o quinto episódio já também deu uma travada, e o sexto episódio, pelo que eu vi, no geral, o pessoal ficou bem desanimado. Então, pra começar, essa temporada trouxe algo que Doctor Who fazia há muito tempo, que eu tava esperando, e que nunca fazia, que era fazer um arco inteiro. A ideia incrível, a ideia de fazer um grande evento de Doctor Who, né, o Flux, muito interessante, é algo que eu sempre quis ver em Torture, eles fizeram isso na terceira temporada e na quarta, a terceira temporada funcionou muito mais do que a quarta, mas é algo que não deve ser descartado, é algo que deve ser trabalhado em cima, porque esse formato, na minha opinião, funciona muito bem com Doctor Who. Era algo que eu comentava lá no início da era da Jodie Whittaker e do Chris Chibnall, eu fiz um vídeo dizendo as 13 coisas que eu queria, meus 13 desejos pra essa era da décima terceira doutora, e um desses desejos foi que eles fizessem uma temporada única, e que era possível sim trazer Monstro da Semana, trazer essas ideias, mas tudo isso baseado em um enredo só. Só que aí entrou a pandemia, eles tiveram que cortar episódios, a produção com certeza teve problemas aí por causa disso, por causa das gravações, deve ter sido uma confusão tremenda, então a gente também não pode analisar com a mesma força do que as outras temporadas, porque foi uma temporada prejudicada por diversas situações. Isso elimina totalmente a culpa do Chris Chibnall de que poderia ter sido uma temporada que se fechasse melhor, e que fosse mais concisa, que não tivesse tanta informação, não tira a culpa do Chris Chibnall, e é isso que eu quero explorar aqui hoje. Então eu vou fazer esse meu ranking primeiro, eu vou falar dos meus episódios menos favoritos ao episódio mais favorito, que eu acho que quem tá acompanhando aí os vídeos, com certeza já deve ter uma noção de quais foram os meus favoritos e quais foram os menos favoritos. O menos favorito nessa jornada toda foi esse último episódio, The Vanquishers, que foi o episódio que pra mim mais sofreu, que foi o episódio que se fosse uma temporada mais longa, se isso tivesse sido explorado em duas temporadas, com certeza não teria sido um episódio que precisasse resolver tanta informação em um só. Acabou que ele ficou sendo uma colcha de retalhos, uma coisa muito rápida e cheia de informação, e que no fim, o que a gente pensava que seria interessante, como a Azur e o Swarm, simplesmente sumiram. E isso foi acontecendo com várias coisas. Os personagens que tinham alguma coisa pra trazer, na verdade não tinham, como a Grande Serpente, como a Kate Stewart, e assim vai. E não preciso falar da Belle e do Vinder, né? Aí depois, o meu quinto episódio menos favorito, vem logo depois, é o Survivors of the Flux, que é o episódio anterior. Mais um episódio que traz aquelas viagens da Yas com o pessoal, foi legal, mas ao mesmo tempo, a parte do enredo, a parte ali da Tectayun, que foi construído um mistério em cima dela, e depois ela simplesmente ser morta no final do episódio, assim, tira um pouco da graça, né? Por que construir tanto, se no final ela vai morrer tão fácil? Então, a gente tinha o Swarm e Azur como os vilões, mas eles não eram os vilões. A vilã mesmo, que criou tudo, que criou o fluxo, era a Tectayun. Mas a divisão era tão importante, porém ela não era tão importante assim. Porque só tinha a Tectayun lá. Onde tá essa divisão tão poderosa? O que que aconteceu aqui? Então, é mais um episódio que pra mim ficou meio ali descartado. E aí você vai perceber que o outro episódio, que pra mim ficou, assim, aleatório, ele foi melhor do que esses outros, mas também um pouco menos. Foi aquele episódio Once Upon Time, que é aquela loucura de várias linhas do tempo, a doutora tentando fazer as coisas, apareceu a doutora fugitiva. Mas também é um episódio que quando foca 100% no enredo da temporada, que é o fluxo, quando foca 100% na ideia da divisão, quando foca 100% nisso, vira uma bagunça. Vira uma coisa confusa e que ficava cada vez mais claro enquanto a gente ia assistindo. Ele não ia conseguir explicar tudo no fim, que não ia conseguir resolver de forma satisfatória. Foi o que aconteceu. Não é que tenha sido chato, é que tudo que foi criado antes trouxe muita expectativa de que seria algo um pouquinho mais satisfatório. Principalmente na parte da divisão, que construiu, construiu, e no fim não era nada. A gente precisava saber das memórias da doutora, mas ela não quis saber de novo das memórias. Então, mais um episódio que quando é sobre o enredo, não gosto muito. E aí vem os três melhores, que pra mim, na sequência, em terceiro lugar, vem o The Halloween Apocalypse, que é o primeiro episódio, que ao contrário desses outros, ele traz muita informação, mas é super divertido e ele te deixa, assim, na ponta da cadeira pra assistir o próximo. Porque ele é o primeiro, ele cria uma expectativa. E pra mim foi muito bom, foi ótimo, me diverti muito. Ele só não ficou em primeiro lugar porque tinha os outros, como, por exemplo, War of the Santarans, que maravilhoso episódio com os Santarans, novamente ameaçadores, eles indo pro passado, né? E a gente tendo um episódio focado no passado, com a Mary Seacole ali como uma companion da doutora, e todo esse esquema da guerra, das batalhas, e o pessoal, o Dan, tendo que lutar contra o Santarans sozinho. Muito interessante. E aí a parte da Yas indo pra um outro lado, o lado do plot mesmo, também super legal. Então o The War of the Santarans, pra mim, merece esse segundo lugar, porque ele foi um episódio sobre o monstro, foi um episódio no passado, teve uma companion ali da doutora, a Mary Seacole, que foi muito bem utilizada, que poderia até ter sido uma personagem principal no lugar do Vinder ou desse pessoal aí, poderia ela ter sido usada nesse enredo todo, que seria bem mais interessante, ou no lugar daquele cara dos túneis, que esqueci o nome agora, mas um episódio muito bom. Me diverti muito, achei maravilhoso. E aí, em primeiro lugar, óbvio que é o episódio dos anjos, porque foi, sim, o episódio que mais construiu empolgação, mais deixou assustado por causa dos anjos. Os anjos foram usados muito bem também em todo o enredo do episódio. A construção de toda a narrativa foi super legal, cada vez mostrando mais mistérios. A Yas e o Dan indo pro passado, a gente vê as consequências dos anjos, a gente nunca vê algo que eles escaparam fácil, que não foi ameaçador. E aí vem no final do episódio aquele cliffhanger com a doutora se transformando num anjo, totalmente o que Doctor Who precisa ser. E aí o Thibnall e a Maxine Alderton, que foi escrito com duas pessoas, acertaram em cheio nesse episódio. Então dá pra ver que foi uma temporada que a gente tem potencial, sabe? Foi uma temporada com potencial. Ela pecou em diversas coisas, principalmente ali pro final, e quando lidava mais com o enredo principal, Swarm e Azur, a divisão, pecou ali. Mas foi uma temporada que, pra mim, eu assistiria ela de novo, do início ao fim, como uma forma de maratona, porque foi bem interessante nesse sentido, de assistir e ter essa experiência. Os destaques principais são o Cavalista, o Jericho, a Claire, um pouco menos, mas também foi bem interessante ver ela ali. E a doutora, incrível. A doutora Yas, o Dan, foi uma adição nessa série muito boa. Assim como foi o Nardou, na décima temporada. Ele não era super companion, assim, mas ele adicionou esse lado de comédia, e esse lado mais divertido, que foi ótimo. Então é uma temporada que tem seus pontos positivos, muito positivos mesmo. Várias coisas que eu falei nos vídeos, eu mantenho a opinião, mas que quando chegou na resolução de algumas situações, pecou um pouco. E aí a gente se pergunta, isso estraga a jornada? Isso estraga a temporada? Ter um final não tão bom assim? Na minha opinião, não estraga, porque eu me diverti muito do início ao fim. Eu achei uma temporada experimental super legal, e que eu acho que o Russell T. Davis, na era dele, precisa pegar essa ideia da temporada, olhar pra ela com carinho e readaptar, pro jeito que ele escreve, readaptar pra um novo momento de Doctor Who, com novos personagens e tudo mais. Eu acho que não dá pra descartar essa ideia de uma temporada, tipo, fluxo, só porque em alguns momentos ela teve problemas. E principalmente, a gente não pode esquecer da pandemia, que ferrou bastante essa produção. E isso também acabou influenciando. Mas eu acho que eu falei, fiz uma análise aqui em breve sobre a temporada toda. Alguém nos comentários disse pra eu fazer um vídeo explicando o fluxo, explicando a temporada. Eu vou tentar fazer isso baseado no que eu interpretei da temporada. Eu vou olhar pra ela e vou tentar explicar o mais fácil possível do que era mais ou menos essas coisas. E aí eu te vejo nesse próximo vídeo, deixa um comentário e compartilha com as pessoas. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau.